Tua cor é o que eles olham, velha, chaga Teu sorriso é o que eles temem, medo, medo Vê a modena, o convite sensual, o telefonista, a palavra já morreu Meu coração é novo, meu coração é novo, eu nem guio o jornal Nessa caverna o convite é sempre igual, o telefonista, se a distância já morreu Independência ou morte, descansa em berço forte, a paz na terra vem Parapá 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 Vê a modena, o convite sensual, o telefonista, a palavra já morreu Meu coração é novo, meu coração é novo, eu nem guio o jornal Nessa caverna o convite é sempre igual, o telefonista, se a distância já morreu Independência ou morte, descansa em berço forte, a paz na terra vem Parapá 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 Parapá